Fui lá, celebrei o casamento do meu sobrinho e afilhado, dei um abraço na minha mãe, tchau, tchau, estou indo embora, tenho que voltar para a minha vida. Minha mãe ali com 83, olhei para ela, olhou para mim, bença mãe, bença meu filho, ela pede a benção também para mim, eu abençoei ela, ela me abençoou, aprendi isso em casa desde criança, então, a gente sempre pede a benção a tio, padrinho, mãe, a gente sempre pede a benção, é verdade, mãe, estou saindo, sua benção, Deus te abençoe, e ainda beijava a mão.